Olá pessoal, eu me chamo Josi, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Pretty Crochê e no vídeo de hoje é um vlog de produção, porém também é um agradecimento, tá? E desde já já vou logo lhe convidando, né? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e por favor, por gentileza, deixe o joinha, tá bom? Não custa nem um centavo, nem pra se inscrever no canal, nem pra deixar o joinha, mas isso é uma coisa que ajuda, incentiva e recomenda nosso trabalho pra mais pessoas também aqui na plataforma. Então, se você gosta de crochê, se você gosta de amigurumi principalmente, então, chegou no lugar certo. Já se inscreve, ativa o sininho e bora lá pro que interessa, que é o assunto do vídeo. Então, eu queria, eu disse que é um vlog de produção, mas também é um agradecimento porque, porque eu, antes de eu mostrar, vai ter amigurumi lindo, bem fofinho nesse vídeo também, mas antes de eu mostrar, eu queria agradecer a duas pessoas. Uma é a Cati Crochê, que é a Cati Usse, minha amiga, que eu já fiz o vídeo anterior que eu postei aqui no canal, foi mostrando uma encomenda que eu fiz pra ela e ela fez um vídeo, né? Ela fez um vídeo pro canal dela, ela postou lá no Facebook também, muito legal e, assim, é muito gratificante quando a gente percebe que a cliente aprovou nosso trabalho, que o resultado atendeu as expectativas da pessoa, entendeu? Isso é muito legal, eu fico muito feliz quando eu consigo atender a expectativa, quando fica um resultado, assim, que, porque a gente é muito crítica com o trabalho da gente mesma, né? Então, quando atende até as minhas expectativas e também as da cliente, então, aí sim, é perfeito. E a Cati, né, é uma amiga que eu sempre, já falei dela aqui em outros vídeos também e vou deixar o link do canal dela aqui na descrição pra vocês conhecerem também o trabalho dela, tá? Ela faz peças lindas em crochê também. E outra pessoa que eu também admiro muito, já falei dela aqui no canal e vou falar novamente, porque ela tem tudo a ver com essa encomenda que eu vou mostrar hoje, que é a minha linda Patti Kelly Crochê, porque ela que recomendou o meu trabalho de amigurumi pra uma cliente, uma possível cliente, que acabou se tornando uma cliente de verdade, pra mim, que é a Karen. A Karen não tem canal, não tem nada a ver aqui com o YouTube, é uma cliente que conheceu o meu trabalho através da Patti Kelly, porque foi ela que indicou. Vai lá, fala com a Prit, que ela faz amigurumi lindo, vai lá ver o trabalho dela, né, conversa com ela pra ver se ela faz essa peça que você quer. E aí, deu certo, né, a Karen veio até mim através do Instagram, por indicação da Patti Kelly, e aí a gente combinou tudo e eu já vou mostrar aqui o resultado dessa encomenda que eu tô falando, tá bom? Mas eu queria agradecer, né, tanto a Kati quanto a Patti Kelly, porque é muito legal essa... Quando é alguém que indica o trabalho da gente pra mais pessoas, é muito legal, porque aí sim a pessoa, né, a cliente em potencial, aí sim ela vai confiar no seu trabalho, porque é alguém que ela conhece que tá indicando, que tá falando bem. Então isso é muito show de bola, é muito legal. E ainda mais quando a pessoa faz isso, né, não é... não é algo assim... é algo natural, não é algo que ela tá esperando, alguma coisa em troca, ou... é pura amizade mesmo, entendeu? Então isso é muito show de bola e eu agradeço bastante as pessoas que indicam o meu trabalho, porque isso não é a primeira vez que acontece, né, de pessoas que já compraram comigo, ou que conhecem o meu trabalho e indica pra outras e é muito legal e é isso que traz clientes novas, porque a gente tá sempre tendo que buscar, né, clientes novas, pessoas novas pra vir conhecer o nosso trabalho, pra se encantar e, quem sabe, né, comprar ou a pessoa fica ali te acompanhando no Instagram, inclusive te convido aí a ir lá no meu Instagram, arroba prettycrochê, eu sempre deixo o link do Instagram na descrição dos vídeos aqui, tá, e tem... Eu tenho no Facebook também uma página chamada Pretty Crochê, a mesma coisa, o mesmo nome, tá? Então, porque tem gente que não gosta tanto do Instagram, prefere o Facebook, então a gente tem que tá sempre divulgando o nosso trabalho em todas as plataformas, né, inclusive aqui no YouTube também. Então, já falei pra caramba, bora lá ver o vídeo e que peça que encomenda tão fofinha é essa? Bora lá! Vou dar início aqui ao vlog de produção, primeiro vou explicar o que que é esse aqui, pra depois eu mostrar o que que foi o resultado final. Então, essa é uma encomenda, né, só que eu comecei, eu queria aproveitar esses fios que eu tenho aqui, que na verdade é um fio barroco número 6, que é uma sobra também de uma outra encomenda, já faz um tempão, acho que já tem um ano que tá guardado aqui. E aí eu pensei, ah, vou tentar usar, né, já que é o cinza com rosa, a mesma cor que eu precisava e tudo. Só que daí eu comecei a fazer essa receita e achei que o corpinho tava muito grande, que ele não tava delicado o suficiente, né, já que é uma encomenda pra neném, né, uma peça pra neném, aí eu achei que não tava delicado o suficiente. Achei também que a cabeça e o corpo tava meio desproporcional, a cabeça muito grande pro tamanho do corpo. Então, eu peguei, desisti, deixei esse aqui de lado e peguei pra fazer mais delicadinho, né, vou usar essas, esses fios aqui, agulha 2,5. Esse é um fio Ani, que eu vou usar o fio duplo, sempre que eu combino o fio Ani junto com o fio Amigurumi, eu uso o Ani com fio duplo e o fio Amigurumi normal, né, um fiozinho só. Mas aí peguei esse cinza que eu tinha ali, né, e o rosa e a roupinha do bichinho vai ser a amarela, tá? E esse amarela aqui é um fio que eu não costumo, não costumava, melhor dizendo, usar muito, que é o Amigurumi Soft, mas eu tô amando usar ele, porque ele não é 100% algodão, ele é 55% acrílico e 45% algodão. Então, ele fica com uma textura de lã, fica muito gostoso de tocar e muito levinha a peça. Quando você faz a peça todinha com o Amigurumi Soft, ela fica super leve, sabe? Então, eu acho que até pra gente que envia peças pelo correio, né, com esse fio aqui ela fica muito mais leve, então, creio que pode economizar até no valor do frete, sabe? Então, gostei muito de trabalhar com esse fio aqui. Eu vou crochetar e já venho mostrar o resultado final sem muita enrolação, tá bom? E pronto, assim ficou o resultado final. Ai, que fofura mais linda! Então, esse foi o resultado, ele ficou medindo aqui, ó, 24 centímetros aqui, né, da ponta da orelha até o pezinho. E fiz a roupinha daí no amarelo aqui, foi no Amigurumi Soft. Como a cliente não sabe, ela vai dar de presente pra uma amiga que está grávida, o neném não nasceu ainda, e ela não sabe se é menino ou menina. Então, eu fiz assim com a roupinha amarela, né, uma cor um pouco mais neutra, digamos assim, mas que eu mesma não ligo muito pra essa questão de cor, que azul é pra menino, rosa é pra menina, esse pra mim tanto faz, mas eu sei que muita gente, a maioria das pessoas, fica preocupada com essas coisas, né, que eu acho uma bobagem, mas tudo bem. Então, eu prefiro fazer assim, uma cor neutra, porque daí a pessoa vai gostar de qualquer maneira, né, não vai ter nenhum empecilho pra que ela goste, não é verdade? E ficou assim, fiz esse detalhezinho aqui no olhinho, coisa mais linda. Tudo costurado, nada colado, já que é pra neném, né, não pode vacilar, tem que fazer com capricho, ok? Vou embalar esta lindeza e já venho mostrando, tá bom? Daí depois tem que pôr na caixa de papelão, porque vai ser enviado pra São Paulo, né, e eu moro em Curitiba, no Paraná, e a gente sabe que correr, às vezes, não cuida tão bem das coisas da gente, né, na verdade, não cuida nada. Então, tem que embalar bem bonitinho na caixinha de papelão, pra poder chegar lá sem nenhuma avaria, né, pra cliente, Deus o livre, né? Então, eu vou embalar e já venho mostrando. Pronto, coloquei aqui na embalagem de plástico, aqui tá um brindezinho que eu tô mandando pra cliente, que é um chaveirinho em formato de sorvete, aqui tá a minha, tem uma tagzinha com instrução de lavagem e o meu cartãozinho de visita que eu mando junto. Daí é só, assim, fiz um lacinho simples aqui com fita, e vou colocar na caixa de papelão, e boa, e é só, e já vou correndo pro correio, porque já convidei com ela, né, que vou enviar hoje pra ela, pra chegar o mais rápido possível lá em São Paulo, pra ela, né? Então, agradeço muito a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigada, Pati Kelly, por ter indicado o meu trabalho e tô mais focada, né, esse ano eu tô mais focada nos amigurumis mesmo, faz tempo que eu não faço tapete, sabe? Mas ainda tenho ali alguns jogos de banheiro, de cozinha que estão à venda, né, vou vender eles, com certeza, mas estou mais focada, assim, no estudo do amigurumi, sabe? Sim, aperfeiçoar a minha técnica. Esse ano eu tô mais focada nesta parte, né? Claro, se der certo, a gente continua, se tiver bastante encomenda, a gente continua, se não tiver, a gente parte pra outra, claro, né? Então, muito obrigada a você que assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Tchau!